Bom dia pessoal, hoje estamos aqui na Power Escapamentos em Araraquara e eu vou apresentar para vocês as novas implementações que eles fizeram aqui nas instalações porque uma empresa séria, uma empresa que quer progredir no mercado ela precisa estar em constante avanço para poder atender os seus clientes da melhor forma então eu vou mostrar para vocês agora, muito provavelmente se faz algum tempo que você não vem até aqui em Araraquara na Power Escapamentos ou que você não vê os vídeos, alguma coisa assim você vai entender o que eles fizeram bem, aqui na região a Power já inovou com o dinamômetro para você conseguir além de trocar o seu escapamento, saber a diferença de potência que você vai ter de melhora então ela já inovou dessa forma, porém ainda tinha alguns problemas aqui com relação a ruído apesar de ser uma área praticamente industrial, ainda assim tinha um problema com ruído então o que eles fizeram eu vou mostrar para você agora, segue comigo aí aqui a Power Escapamentos, hoje tem algumas motos aqui, tem um pessoal trocando escapamentos tem uma BM aqui ó, show de bola daqui a pouquinho essas EX-10, EX-6 aqui vai receber também um escape power mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui ó eles criaram aqui uma área acústica para poder fazer os testes de dinamômetro sem ter problema com ruído está ali o Rafa ó, os caras que mais instala escapamento em BMW no Brasil é esse aqui ó então pessoal, agora você pode vir aqui fazer seu teste a qualquer momento a gente tinha restrição de ruído, enfim agora não, além de você trocar o seu escape, você consegue saber a diferença de rendimento na Power Escapamentos inovando novamente aqui na região, é o único lugar onde você vai ter esse opcional, tá? eles tem aqui também o Camaro do Paulo esse Camaro aqui ele tem um sistema Pro Charger, tá? esse carro aqui ele tem uma revista Full Power, que ele foi capa de uma Full Power e está aqui ó, um V8 com Super Charger, um Pro Charger essa daqui é a minha motoca essa moto aqui é a do... o menino eu esqueci o nome dele, mas é dele aqui, é um parceiro nosso também e tem a minha 848 aqui com esses banners aqui para você tirar uma foto bem legal quando você vir até a Power pessoal, então é isso não deixa de visitar a loja nós estamos aqui em Araraquara, na Avenida Padre Chieta você vindo aqui é bem conhecido a Avenida da Cutrale então não deixe de vir até a loja, vocês vão ser bem recebidos aqui tem um showroom tem o pessoal de vendas aqui vem tomar um café vem conhecer os produtos, tá? eu tenho certeza que vocês vão ser muito bem atendidos, tá legal? ó, vou dar uma passadeira de showroom aqui tem o showroom deles, ó a equipe que vai atender vocês aqui, ó tanto do marketing quanto de vendas, ó e aí eu tenho alguns modelos e você consegue ter noção do que é o material peso, acabamento todos os produtos dele estão aqui tá? você vem aqui, tem um cafezinho para você tomar enfim, tem um lugarzinho para você descansar enquanto você está aguardando a instalação do seu escapamento pessoal, é isso daí eu espero que vocês tenham gostado vem pra cá, eu tenho certeza que vocês vão ser muito bem atendidos, tá? e a qualidade é 100% eu venho aqui desde 2015 eu tenho moto grande desde bastante tempo então eu não estou falando para vocês algo que eu não vou conseguir provar ou algo que vocês vão chegar aqui e vão se arrepender tenho certeza que é a garantia de sucesso tá legal? obrigado até os próximos vídeos valeu tchau 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 tchau